Na hora de abastecer o seu carro, tem muita gente que não se preocupa com a qualidade da gasolina que o posto oferece. Mas é bom redobrar a atenção, tem muita gente se prejudicando com isso. É o caso do senhor Flávio, por conta de combustível adulterado, quase teve um grande prejuízo. A gente teve um momento que a gente confiou em uma outra rede de postos. Nós abasteciamos nossos carros lá e deu um certo problema muito grave. Onde foi constado pela revendedora do veículo, o veículo novo, o Amarok V6. E deu um problema muito grave. O rapaz falou que o conserto ficaria mais ou menos R$ 46 mil, que queimou bico, queimou bomba. Danificou um monte de peça. E aí nós voltamos a acreditar e aqui no posto Ipiranga nós confiamos plenamente no combustível, no atendimento. Aqui a gente fica tranquilo, abastece nosso carro e aqui é de confiança. Desde 2007, os postos de gasolina não são obrigados a fazer nenhum teste dos combustíveis que chega das distribuidoras. No entanto, o responsável pelo estabelecimento pode ser penalizado junto com as distribuidoras, se caso for encontrado alguma irregularidade. Esse posto de gasolina recebeu uma visita rotineira da Agência Nacional de Petróleo, para averiguar se estava trabalhando com todas as normas. Entretanto, não foi encontrado nenhuma irregularidade. Nós, o posto que está aqui, nós temos um comprometimento com o cliente, em sempre entregar a melhor qualidade para ele. Então, nós fazemos tudo o que a ANP manda, todas as normas, tudo certinho, tanto documentação, quanto análise de combustível, quanto a frição de bomba. Então, a gente sempre trabalha dentro dos parâmetros da ANP. Como a gente já trabalha de jeito, como nós também somos clientes, a gente sentiu a necessidade dos Eduardo Magalhães ter um posto de combustível de confiabilidade. E aqui é o Posto Cristal. O cliente aprovou o serviço do posto. Bom, além da qualidade, é claro, o pessoal aqui é sempre muito atencioso comigo. Ele sempre, além de abastecer, olha o óleo, olha a frente do carro, calibra os pneus. Tem aquele cuidado especial comigo, com o meu carro. Eu sinto segura. Mesmo não sendo obrigatório o teste que é feito do combustível quando vem da distribuidora, o Posto Cristal faz questão de executar o teste para garantir a qualidade do seu produto. A gente faz questão de fazer análise quando a gente recebe o produto aqui, sabendo que a base, ela também faz todos os testes lá, mas para a gente priorizar a segurança para os nossos clientes, antes de descarregar o produto, é feita uma análise aqui para ter aquele teor de qualidade e confiança para todos os clientes do Posto Cristal.